Eu sei que tem muita gente no Brasil que não tem condição de comprar Robux ou não tem como conseguir Robux de uma maneira confiável, até porque não tem como confiar em tudo que você vê na internet. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar ganhando Robux aqui pra vocês usarem no Roblox ou em algum jogo ou comprar alguma camisa ou item que vocês queiram. Então eu peço por favor pra você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar o like nesse vídeo e via pelo menos pra um amigo seu que você já vai estar me ajudando bastante. Eu recomendo você prestar bastante atenção nesse vídeo porque vai ser muito importante. Camelhão de tudo isso a gente já pode ir pro vídeo, então bora pro vídeo, vai! E eu te peço por favor pra você prestar bastante atenção nesse vídeo, é muito importante que você preste bastante atenção e veja até o fim, é sério, é importante até demais, muito importante. Primeiro passo é entrar no Microsoft Rewards. Então no Microsoft Rewards, vocês vão clicar no primeiro link, vocês vão clicar em acesse agora e vocês vão logar com sua conta aqui da Microsoft. Vocês vão descer a tela mais pra baixo e vocês vão vir aqui ó, mudar o idioma para inglês. De preferência, coloca o Next States. Já fez tudo isso, agora a gente vai precisar de um VPN, vocês vão precisar de um VPN que conecte vocês nos Estados Unidos. Já tô colocado nos Estados Unidos e agora a gente vai concluir alguns questionários aqui da própria Microsoft pra gente conseguir pontos, pra gente conseguir resgatar os nossos O-Books. Então a gente vai começar a fazer algumas dessas conquistas. Geralmente é bem rapidinho e a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente vai ter que ver isso daqui e tal, e quando a gente voltar aqui e dar um F5, completei o que ele tava pedindo lá na página e ganhei 10 pontos. Tem um F5, vou tirar do traduzir para português, a gente vai descer aqui embaixo e os meus pontos já caiu, agora eu estou com 20 pontos porque eu já tinha 10. Como eu faço para resgatar o código de O-Books? Ele já tá aparecendo aqui embaixo, a gente precisa de 12 mil pontos. Se a gente clicar aqui, a gente pode definir uma meta, 100 Robux é exatamente 1.500 pontos, 800 Robux é 12 mil pontos e 1.000 Robux é 15 mil pontos. E a gente pode resgatar só clicando como definir meta, vai aparecer um botãozinho pra gente resgatar e a gente vai conseguir resgatar. Alguns problemas comuns que podem dar quando você tentar resgatar esse cartãozinho. O produto não tá disponível no momento, ou seja, não ter uma quantidade pra muita gente, ou seja, você tentou resgatar, somando que ainda não está no estoque, não tem o cartãozinho disponível. Então você pode testar isso daí outro dia. Também você pode tentar resgatar e dar algum erro, então recomendo que você faça o que? Você voltar outro dia, ou voltar algum tempo depois e tentar, beleza? Então é basicamente isso, eu ensinei pra vocês, tem bastante outros itens que você pode resgatar, conseguindo pontos e etc. Mas eu mostrei hoje como vocês podem estar conseguindo Robux, beleza? Então é basicamente isso, muito obrigado por assistir até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui! Woohoo!